Como fazer o seu iPhone como microfone, tá? Vou te ensinar isso aqui, serve para Android, mas vou passar o principal no iPhone. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, Tutoriais e News. Então isso aí que eu vou te passar é como usar o teu iPhone como microfone utilizando o EZMic. Esse programinha aqui, já fiz utilizando esse programa aqui, o OMIC, serve também para o iPhone. Só que como essa versão aqui não está sendo disponível para o meu iPhone, tem que ter o iOS 13 para frente. E o EZMic funciona para o meu iPhone que tem o iOS mais antigo. Vendo aqui, só você clicar no e-card, você vai ver esse link aqui que você vai ver como faz para poder utilizar esse programa. Usando no Android ou no iPhone. Então esses dois programas aí são muito fáceis de usar. Então vamos para lá. Primeiramente você precisa baixar o programa, mas se você quiser utilizar ele pelo cabo USB, você precisa baixar o iTunes. Tanto esse programa, EZMic, quanto o outro, o OMIC. Aqui é o link do iTunes direto. Você pode botar no Google escrito iTunes e vai ser redirecionado para cá para poder baixar direto a versão atualizada. Que é através do Microsoft. Você vai ter que fazer login e tal. E aí daqui você consegue obter e aí vai abrir como se fosse a Play Store, a Microsoft Store para poder fazer o download. Só que eu não quero fazer login por aqui, eu quero baixar direto. Então vou deixar o link aqui para você baixar direto. Caso você já tenha a conta, você baixa por aqui. Caso você queira baixar direto, você baixa por aqui também. E depois se precisar atualizar, eu atualizo com o programa aberto. O meu sistema operacional é 64 bits. Você tem que ver qual é o teu. Para saber, abra qualquer pasta aqui no teu computador. Botão direito. Propriedades. E aqui você vai ver escrito aqui, ó. Sistema operacional 64 bits. E vamos abrir aqui, fazer o download desse aqui. Terminou. Vou colocar para instalar. Pronto. Depois de instalado, tá? Já instalei aqui. Agora vamos instalar no computador. Clica no link abaixo, que eu vou deixar no site para você, que é esse aqui. EZ-mic.com. Vá aqui embaixo. E aqui, ó. Serve para App Store e Play Store. Para Android e iOS. Aqui embaixo vamos fazer a instalação. Então aqui para Windows 10 e para Windows 7 e 8. Vamos botar para Windows 10, que é o meu. Baixou. Vou clicar para instalar. Executar. Só vou avançar e instalar. Pronto. Antes de executar aqui, vamos instalar no celular. Aqui no celular, já pesquisa o nome do programa. Na App Store. E pronto. Clica para instalar. O meu já instalei. E aperte abrir. Dê permissão para ele acessar o teu microfone. Precisa disso. Aperte OK. E aqui está dizendo que não encontrou nenhum computador na rede. Por quê? Porque eu não instalei, não abri ainda. Não coloquei para executar. Então vamos colocar o computador aqui para executar. Então aqui, ó. Para você, você vai ver como você vai utilizar o teu celular como microfone. Se for pelo cabo USB, você precisa instalar o iTunes, conforme eu já disse. E reiniciar o aplicativo. E conecta o teu celular no cabo e conecta no computador. Mas como eu vou usar VWiFi, eu vou fazer a conexão direta. Não vou conectar no cabo. Ó, conforme vocês podem ver, eu já iniciei o programa. Ele está aqui, rodando aqui. Tá? Aqui no computador. Então se eu quiser utilizar pelo cabo USB, só deixar conectado. Tá? Ou sem o cabo USB, também funciona também normalmente. Tá? Então precisa rodar o programa. E vindo aqui no celular, você já consegue ver o computador identificado. Aí, é só você clicar em cima. Ó, tá vendo o sinalzinho do Wi-Fi? Então aperta o OK. E no computador já vai aparecendo lá. Conectou. E agora no computador, ó. Quando eu estou falando próximo do meu iPhone, ele está detectando aqui o microfone. Beleza, pessoal? Só utilizar que você já vai conseguir ter o teu iPhone como microfone. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Fui! E aí